Dezenas, centenas, milhares, um exército de caranguejos em direção ao mar. Férias merecidas, depois de meses escondidos em buracos na terra. Precisava tanto perrengue pra dar um mergulho, que o nosso agente achou que ia ser moleza. Bichos espiões, é natureza, é fantástico. É domingo, é depois do Faustão, você vai ver.